Oiê, sejam bem-vindas e bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Ana, que a gente fala sobre acne da mulher adulta, acne fúngica, acne hormonal. E se você não é mulher, também é muito bem-vindo por aqui, porque nossos vídeos aqui no canal que eu faço junto com vocês, respondendo as dúvidas de vocês, analisando cada caso que vocês me mandam nos comentários e lá no Instagram, a gente já ajudou muita gente a controlar a acne. E no vídeo de hoje, que vai ser um vídeo bem rapidinho, eu vou mostrar pra vocês como eu faria uma rotina noturna usando o óleo de esqualano na rotina, tá? Como um passo a mais. Vai ser praticamente como a rotina de três passos, que eu já mostrei aqui pra vocês no canal mês passado. Só que com a adição do óleo de esqualano. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita aqui no canal, aproveita pra se inscrever agora. Clica lá no botão de inscrever-se. É muito importante pra mim, pra eu continuar criando vídeo pra vocês e criando mais conteúdo sobre esses produtos que a gente pode usar pra auxiliar a nossa pele a se recuperar da acne, a controlar a acne e que ela não volte mais. E se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita pra deixar seu like no vídeo, que aí eu sei que é pra eu trazer mais assunto similar a esse. Sobre a rotina de hoje. Vocês sabem que geralmente eu uso retinol na minha rotina noturna. Mas como eu tô com algumas inflamações, na verdade com essa aqui que já tá secando, e algumas mini inflamações na pele, eu tô tirando alguns dias na semana pra usar o peróxido de benzoíla. No meu caso, o peróxido de benzoíla já não é tão mais necessário. Mas mesmo assim, quando eu tenho alguma inflamação, eu gosto de utilizar ele. E na rotina de hoje, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou empilhando esses produtos na pele, tá? Lembrando que no vídeo passado, eu já falei sobre não misturar ativos. Se você for usar o peróxido de benzoíla, que é um medicamento, você usa somente o peróxido de benzoíla. Porém, um creme hidratante, um óleo de esqualano, um óleo facial, não é um ingrediente ativo. Não são ingredientes que vão ressecar a sua pele. Então, você pode sim colocar por cima. Assim como você pode aplicar um peróxido de benzoíla, e colocar um fute solar, e depois colocar uma maquiagem. O importante aqui é não ressecar demais a sua pele, e não misturar ingredientes que podem interagir entre eles, criando aí uma reação que não vai ser muito legal pra sua pele. O óleo de esqualano é um dos meus óleos favoritos, se não o meu óleo favorito da vida. E eu já falei muito sobre ele aqui no canal, inclusive tem bastante vídeo. E eu não vou entrar em muitos detalhes sobre ele, mas você pode entender o que é o óleo de esqualano, pra que ele serve, no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. E na descrição desse vídeo, eu vou deixar já o vídeo com a minutagem, no minuto que eu começo a falar, sobre o óleo de esqualano. Então, por favor, assista esse vídeo, senão esse aqui vai ficar muito comprido, tá? Vamos lá. Primeira coisa, eu já limpei a minha pele. Eu acabei de sair do chuveiro, por isso que eu tô com o cabelo molhado, com a pele totalmente seca. Muito importante pra usar o peróxido de benzoíla, a pele tem que estar seca, tá gente? Já expliquei isso pra vocês no vídeo passado também. E a limpeza, eu fiz a dupla limpeza. E agora nós vamos aplicar o peróxido de benzoíla, aquela quantidade que eu já mostrei pra vocês, que é do tamanho de um feijão pequeno. Pra não dizer ervilha, né? Que eu não sei se vocês estão acostumados a comer muita ervilha, mas feijão é algo que a gente come muito. Pelo menos eu. E aí você vai dividir essa quantidade pro seu rosto inteiro. Eu tô olhando aqui na telinha da câmera, tá? Pra não errar. E evita passar ao redor dos olhos, muito perto dos olhos, muito perto do cantinho do nariz, muito perto do cantinho da boca, que essas áreas podem ficar mais ressecadas. Se você precisar passar no pescoço, aí sim você coloca um pouquinho mais, até bem menos do que pro rosto. E espalha bem. Gente, eu sei que essa quantidade parece que não vai dar certo, que é muito pouco, mas não é muito pouco, acredite em mim. Essa é a quantidade correta, a quantidade ideal pra que o medicamento, porque é um medicamento, funcione na sua pele. Agora, atenção aqui. Eu vou fazer os próximos passos, assim, um atrás do outro, que é pra um vídeo não ficar, um vídeo enorme. Também não quero fazer um vlog da minha noite inteira, aqui, tá? Agora são quase oito da noite. O ideal seria você esperar pelo menos cinco, dez minutos pra passar o creme hidratante, pra esse próxido de benzoíla penetrar bem na sua pele. Mas se você não tiver esse tempo, ou não quiser esperar, não vai acontecer nada ruim. Deixa absorver, nem que seja trinta segundos na sua pele, até que eu tô falando aqui com vocês, e aí agora eu vou passar o hidratante. Será bem do potão. Esse hidratante também é algo que você não precisa entupir a sua pele com o hidratante, tá? Eu gosto de passar o suficiente pra eu sentir a minha pele hidratada. Que é uma camada fina. Por isso que eu sempre falo que o hidratante do potão, ele dura muito tempo. Muito mesmo. Ele pode chegar a durar um ano, porque eu não uso, assim, uma camada muito grossa. E no pescoço... Agora a gente vai pra parte que nos interessa, né? Que é o óleo de escoalã. Inclusive, eu comprei esse óleo ontem, eu encarei uma Sephora horrível, cheia de gente, num domingo, pra comprar um óleo de escoalã. Pra fazer o vídeo pra vocês. Então... Então deixa o seu like nesse vídeo, porque foi muito horrível aí naquela Sephora. É novinho, eu acabei de comprar. Antes eu usava muito escoalã. Muito. Quando eu tava nessa fase aqui da minha pele, vou deixar aqui pra vocês verem. Eu usava somente o óleo de escoalã, até eu comprar um hidratante da Avene, que era o Tolerância Extrema, que eu recomendei muito aqui no canal. Parece que ele saiu de linha. Se eu encontrar em algum lugar da internet, eu coloco no link de descrição, onde vão estar links pra todos esses produtos que eu tô mostrando pra vocês. Eu usava muito mais o óleo de escoalã e aquele hidratante da Avene. Mas o hidratante era super caro. E esse óleo é uma opção um pouco mais em conta. Porque vocês vão ver. Você aplica pouquíssima quantidade, ele dura muito. E é um óleo muito bom pra quem tem a pele acneica. Pode parecer estranho aplicar um óleo na pele se você tem acne, se você tem a pele oleosa. Mas eu prometo. E a sua vida vai mudar depois que você começar a utilizar o óleo de escoalã. E quem já usou o óleo de escoalã, eu peço, por favor, que você deixe nos comentários a sua experiência. Seja positiva ou negativa também. Mas eu acho que vai ter muito mais experiência positiva do que negativa. Pra gente contar pras outras pessoas que ainda não usaram se vale a pena ou não. Então, tem duas coisas que você pode fazer. Você pode ir aplicando gotinhas no seu rosto, por exemplo. Uma gotinha aqui, uma aqui e uma aqui. Mas eu gosto de aplicar na palma da mão. Então, eu vou aplicar assim. Colocar cinco gotas. E aí, eu esfrego na palma da mão. E a mão fica bem oleosa. É isso. Acho que eu poderia aplicar um pouco mais. Vou colocar mais três gotas. Então, foram oito gotas no total. E assim, o objetivo não é a pele ficar encharcada de óleo. Você vai sentir, sim, a pele com uma camada de óleo. Mas ele é bem levinho e ele vai absorver antes de você ir dormir. Você pode fazer suas coisas. Enfim, eu gosto de usar o restinho desse lado da mão aqui pra ajudar a hidratar um pouco também as mãos. Você pode fazer suas coisas antes de dormir. Eu vou secar o cabelo ainda. Você pode passar o resto no cabelo. Também não tem problema nenhum. Se você não gosta dessa sensação de óleo na pele, você pode passar antes de ir pra cama, antes de deitar, porque aí você não fica com essa sensação durante a noite que sua pele está oleosa, tá? E também evita ficar tocando muito a pele porque senão as suas mãos vão ficar oleosas e também nem é bom ficar tocando muito a pele quando a gente tem acne, ficar cutucando, enfim. Então é isso. Você pode colocar óleo de squalano em cima do peróxido benzoíla. Você pode colocar um pouco de creme na sua mão e diluir um pouco com o óleo também, colocar no creme. Não tem problema nenhum. Ou você pode fazer assim como eu, ir tocando sua pele aos poucos sem esfregar muito óleo e absorvendo. E é isso. Eu gosto muito do óleo de squalano. Eu acho incrível quando a gente tem alguma inflamação na pele, você vai ver que você vai acordar com a pele menos inflamada e a longo prazo ele vai te ajudar com muitas questões. A equilibrar a sua pele naturalmente, a diminuir as inflamações, a diminuir as manchas, vai hidratar muito mais a sua pele. Enfim, é um óleo incrível. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda ficaram dúvidas sobre óleo de squalano, deixa aqui nos comentários pra mim, como sempre, eu vou estar respondendo vocês aí durante a semana. E não esquece que no Instagram a gente sempre abre caixinhas de perguntas semanalmente, tá? Então pode ser que eu responda a sua pergunta por lá também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscreve no canal. Se você ainda não se inscreveu, se você ainda não apertou aquele botão, faz favor de me ajudar, tá? Muito obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo. Tchau!